meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal hoje a produção viemos em um dos maiores mercados atacado mostrar para vocês coisas gigantes com os preços pequenos produção espero que sim também enfim mano hoje nós vamos mostrar para vocês o famoso cosco um dos maiores atacados dos Estados Unidos e um dos melhores para se comprar então eu se grinte se grinte se você não se inscreva se você esqueceu do like deixa o like porque você vai ver produtos diferentes preços tudo 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 que você gosta de ver dentro desses mercados maravilhosos vamos lá em produção que aqui nesse canal a gente não enrola a gente não fica enrolando produção a gente vai direto ao ponto aqui ó vamos entrar aqui no Cusco mano o dia tá maravilhoso tá bem cheio Cusco bastante movimento olha tanto gente para sair carinha passando com os carrinhos aqui vamos entrar e para entrar você tem que mostrar o seu cartãozinho de membro tá para você entrar aqui você tem que ter um cartãozinho de membro a gente mostra cartãozinho de membro e entra eu tava gravando a mulher mano enfim você chega no mercado ele é gigante cheio de coisas maravilhosos aqui inclusive TV você já chega a ver TV de 65 polegadas por 549 mas ó Ultra HD tá TV zona da Cristal Ultra HD é tipo aqui é uma Best Buy mistura de Best Buy com Walmart com tudo gigante em TV de OLED aqui ó 2.699 cara é bizarro a gente tem um grupo exclusivo da nossa comunidade e a galera mandou uma mensagem para mim falando que essa TV custava quando você lembra eu acho que era um negócio assim mais de 30 mil reais não acho que era mais 30 mil reais um negócio desse 77 polegadas TV é top é top mas meu nunca que vai custar isso aqui nos Estados Unidos uma TV e o louco que é um mercadão atacado mas tem muita coisa até ring vende aqui ó e tem coisas que é mais barato Olha tem o ring custa 199 olha o tanto de ter atacadão é um atacadão até de TV de computador computadores diferentes aos 699 um computador aqui que é um tablet também lá é um tablet produção esse aqui 699 um computadorzinho top hein Olha só que maravilha tem até Mac não sabia que vendia produto é bom aqui no atacado isso aqui é novidade para mim que louco velho fora isso a gente vai mostrar os produtos tá gente é que tem essa sessão aqui que a gente seções é ótimo até coisa de ouro aqui 1399 corrente de ouro 499 1899 diamante você já viu tem até diamante aqui a gente tá no mercado atacado eu já tô perdido já isso aqui é diamante 1499 6499 6499 um anel de diamante gente gente olha isso aqui olha esse 10.999 eu também aceito enfim vamos ver coisas diferentes nesse mercado que a gente já chegou aqui tem um monte de coisas diferentes que eu não sabia que até no mercado aliás eu sabia mas eu não tinha prestado atenção que tinha tão diamante 10 mil no mercado atacado mercado atacado que você achou as camisetas de 10 conto você vai achar também um diamante de 6.000 louco 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 e não são só as coisas que são gigantes aqui o mercado é extremamente grande olha só a gente já andou para caramba o mercado é bem grande produção vai ter de tudo aqui quando eu digo de tudo é de tudo que eu mostrei para vocês desde TV carne comida vinho isso aqui é só sessão de vinho olha o tamanho dessa sessão que gigante vou mostrar aqui vamos começar com o preço de carne que já acham já são bandejas gigantes e vamos ver se tá mais barato que o mercado convencional olha só o tamanho das bandejas gente as bandejas aqui são bem maiores do que a do mercado inclusive mais barato 2458 uma bandejona de salmão aqui camarão fresco olha só o tanto de camarão por 47 conto é muito gente eu tô aqui na lente aberta tá para mostrar para vocês que a gente coloca normal aqui ó dá para você ter até noção do tamanho que é muito gigante vamos ver as carnes ali agora é isso que é isso minha gente achei picanha aqui olha só picanha no mercado atacado e a picanha picanha no corte de picanha vamos estar até escrito picanha não mas você vai achar por bifloin top sirloin cap esse é o nosso forte esse é o nosso corte de picanha mesmo olha só isso aqui não acha em qualquer lugar né porque a gente tá na Flórida hein esse aqui tá 46 mas olha isso aqui é duas peças de picanha por 36 e 98 por isso não é isso mesmo olha só mano carne de porca é uma carne muito barata nos Estados Unidos e no mercado atacado olha para você ter ideia a quantidade de carne que vai vir olha a quantidade de bife que tem aqui produção bizarro né 21 e 89 cara esse aqui uma pessoa solteira trabalha uma hora e meia dependendo de onde ela vai trabalhar trabalha uma hora e comprar um tanto de carne que ela consegue comprar de corpo e aí não é só essa carne de corpo tem várias né tem barriguinha tem costela vamos ver a costelinha quando que tá a costelinha tá 40 mas ela vem aqui em três costelas produção por 40 conto que loucura quanto 40 e 50 entende até de 39 um pouquinho eu acho que a gente pode levar que está devendo uma comida para os nossos amigos é eu tô devendo tanta coisa para os meus amigos dinheiro comida tempo principalmente dinheiro e comida é o que eu mais devo usar para mim mentira só tá devendo comida para o louro e para o pau e do é e mas isso é dinheiro né que vai para comprar comida outra coisa que também é bem barato aqui nos Estados Unidos é frango e a gente tá vendo frango aqui orgânico geralmente todo produto orgânico tende a ser mais caro tá 28 e 93 é a média de três pacotes desse aqui ó de frango de frango orgânico se a gente fosse pegar os que não são orgânico vai ser bem mais barato produção esse aqui tá 599 a libra 28 e 39 vamos ver o outro ali agora olha aí a diferença ó esse aqui tá 2 e 99 a libra ao invés de ele contava 599 599 agora olha aqui 21 conto ao invés de você levar três package você leva 6 package por 21 ou aqui ó 19 conto olha o tanto de peito de frango que você leva produção bizarro olha aqui ó um frango inteiro 14 conto dois frangos inteiro mas aí eu vou te dar uma verdade se você quiser o franguinho ali ó pronto assado antigamente era 599 inflacionou 699 mas aumentou um dolinha ele já tá assado então se você quiser dois frangos aqui ó vai ser 14 conto assado já ó vindo para esse lado aqui tem frutas verduras etc e tem isso aqui que é uma super dica para vocês ó 499 olha o tanto de croissant que vem gente é muito croissant por 499 se você já tentou fazer croissant que você está na sua vida você sabe que é muito difícil e esse é gostoso esse é muito gostoso gente é muito bom eles é fresquinho eles fazem aqui eles fazem tipo na hora tem uma padaria deles aqui ó eles fazem já coloca aqui a quantidade até ó bastante porque tem que sair com muito rápido e é muito gostoso e você pode colocar na airfryer com alguma coisinha dentro vai ficar mais gostoso ainda mas de cola para vocês para comer gostosinho outra coisa que eu tô vendo que tá bem barato é esse presuntão aqui ó presuntão 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 mesmo tem você deve ver quantos quilos tem esse aqui ó 10 libras produção isso aqui é quase 5 kg de presunto nesse aqui tá 18 e 84 só que ali ele tá 6 dólares de desconto por pacote quando você chegar no caixa você vai pagar 6 conto mais barato ainda isso aqui dura para sempre presunto isso aqui você cortar fininho assim ó que pobre corta fininho né rico corta grossão pobre corta fininho para durar mais acho que algum galho porque pobre é rico é dormir né enfim fininho fininho quantas vezes você já foi na padeira e fala só me dá 100 gramas de mussarela mas corta bem fininho sem grama de mortadela corta bem fininho para mim por favor a ideia de comer fininho não é porque é top é gourmet é porque é barato e esse aqui é a terra do sanduíche né mano então olha só aqui tem por quanto 1599 oito pão separado individualmente pãozinho fica quatro minutos para o microondas com carne angus 100 porcento certificada carne angus olha que loucura se você quiser hambúrguer congelado é que você vai achar de monte inclusive de carne angus se vocês já viram a gente mostrando café da manhã esse ego aqui é muito americano extremamente americano em cima eu achei uma coisa interessante para você olha isso aqui brasil by spray brasil bites na verdade que é brasileiro em tis brady que é o pão de queijo famoso pão de queijo esse café da manhã muito melhor que esse eu quero que você deixa nos comentários qual que é o café da manhã favorito teria esse ou do de pão de queijo onde queijo 1299 1049 isso aqui também é para infinito produção 72 waffles essa nossa isso aqui não dá para você comer 72 vezes é 62 peças de cada negocinha desse tamanho né e eu vou falar um negócio muito interessante sabia que em média americano come durante sua vida mais de 35 toneladas de comida mano acho que o brasileiro deve comer a metade disso americano como muito mais 35 toneladas durante sua vida não é à toa que um a cada três americanos são obesos e eu sou quase americano que loucura japonês o aguil japonês a 5 99 e 99 a libra olha só a carne ela é bem gordurosinha 203 conto uma bandeja dessa produção só que ainda tá congelado tinha que tá fresco né caramba 200 conto você compra quantas peças de picanha você compra quase cinco peças de picanha gente eu acho que você deveria levar para experimentar no canal se você quer ver eu experimentando eu não sei nem falar assim que parece o nome de papel que vai imprimir né carne assim para eu vou imprimir na impressora uma carne dessa aí você quiser ver no canal eu não sei se eu compro não mas eu vou pensar se eu tiver muito comentário eu tento ver isso aí comenta assim fez experimenta não sei não tá mas aí você é a produção e não vai comer esses hambúrgueres aqui não vai comer isso aqui né produção então você vai comer qual esse que custa 8 e 39 9 tipos de vegetais que vem no hambúrguer ele vem 12 hambúrgueres 12 hambúrgueres sai menos de um nota não tem brasileiro falando que eu falo eu quero saber de você se você já viu hambúrguer também de salmão gente você já tinha visto um hambúrguer de salmão na vida de vocês eu nunca tinha visto 12 hambúrgueres por 18 e 99 eu nunca tinha visto um bebê salmão é o salmão do alasca que é um dos mais caros cada um do alasca tá lá na verdade alasca são hambúrgueres vem aqui que agora eu quero te fazer uma pergunta você já foi pegar os seus 15 dólar de cashback da nômade mano com 15 dólar você viu que você consegue comprar várias paradas aqui e você tá deixando de ganhar 15 dólar de cashback à toa porque é só você abrir sua conta americana com seus documentos brasileiros sem nenhuma taxa quando você for comprar dólar você consegue usar a nômade a nômade aceita em mais de 40 países diferentes e mano você tá perdendo o tempo que você consegue ganhar 15 dólares e 15 dólares você consegue comprar várias coisas aqui gigante olha o pessoal tem que tá perdendo então o seguinte se você ainda não abriu sua conta abre porque esse mês vai acabar o cupom de 15 dólar de cashback tá deixando de ganhar 15 dólares tá entendendo isso é só usar o cupom feleal quando você abrir a conta na sua primeira remessa você vai ganhar 15 dólar de cashback 15 dólares 15 dólares é bafão de dinheiro de graça gente uma coisa legal que eu quero mostrar também tem vários cafés diferente a gente tem a cafeteira que ela da Nespresso e tem como você comprar esse cafezinho aqui também é do Starbucks na cápsula da Nespresso e custa só 40 quanto vem 60 até cápsulas são quatro vezes que a gente vai usar banco aí você a gente tomou oito cafés e a gente já gastou isso faço mas gastou mais com certeza e aqui daria para tomar 60 vezes ou seja 30 o mês inteiro e a produção tomando um café por dia ah não é seria do Starbucks então valeria muito mais a pena a quantidade de iogurte que tem aqui também é bizarra tem a Activia por 1069 tem vários iogurtes diferentes mas tem esse que seria o top né 1399 que é o chobani mas olha a quantidade de chobani que vem vinte chobani de sabores diferentes por 399 eu particularmente acho barato quanto que custa uma caixa dessa de chobani no Brasil e tem também o Activia que custa mais barato 899 e esse aqui faz você ir no banheiro e soltar um cocôzinho 24 copos de 99 cara sai quanto o editor quanto que saiu cada unidade deixa aí na tela por favor é louco como esse mercado é gigante e as coisas que estão são todas gigantes e americano gosta muito de refrigerante quase remoto 1359 35 coca mas que a pepsa mais barata vem 36 gente tem uma mais ainda mais barata peps 7 peps ou Tim coca e tem montandil também que é 1249 cor de energia elétrica estranhos aqui em 12 e 49 Dr Pepper refrigerante que ninguém toma nunca vi ninguém tomar Dr Pepper na vida montandil até vejo peps eu vejo o coca eu vejo mas Dr Pepper eu não conheço de cara ninguém que gosta de Dr Pepper na vida e eu sou meio Nutella eu gosto de leite com chocolate eu sou da geração que tomou todinho quando tava assistindo TV Globinho mentira não eu tomava sim mentira não é verdade mesmo hoje aqui para mim se existisse um desse no Brasil minha mãe não ia comprar por causa do preço mas eu ia amar se tivesse um desenhado ia comer esse aqui com arroz e feijão velho aqui custa 749 eu acho que era o preço que eu me pagava no Nescau em casa lá um negocinho grande Nescau não da Barra também comprava da Barra para a gente já tomou da Barra da Barra é açúcar preto você joga no leite ele fica escuro né açúcar só assim agora coisa bem americana é suco de maracujá não coisa bem americana é isso aqui ó é suco de tomate 28 lata de suco de tomate por 14 dólares suco de vegetais produção eu não tenho coragem de tomar isso aqui não deve ser bom para daria para fazer uns drinks um tomate qual o drink vai fazer um molho de pizza deixa o nome aí eu não sei mas tem que vai mais suco de tomate beijo queijo massinha no forno virou pizza aí sei lá bebe com vinho é suco não é extrato aí para mim é extrato mesma coisa o extrato é o suco de uma forma líquida e mais grossa mesma coisa gente fala fala para ela se não tava passando aqui vir vai é tipo a carne top americana por vinte e noventa e nove mas aqui eu prefiro comprar picanha picanha mais gostoso da minha opinião não é porque mais gostoso mesmo churrasco de picanha é muito melhor ó essa aqui seria a sessão da produção caramba esse aqui tá maior que o normal hein olha o tamanho disso aqui não tá grandão é bonito né chique ferreiro rochê 13 e 49 olha tanto de bombom que vem aqui gente na verdade você pode repartir aqui ó e dar presente para quatro pessoas diferentes você dá um quadradinho desse aqui já é bastante já a produção da triste vamos passar aqui vai produção é muito louco também a variedade de salgadinho que tem aqui com todo tipo de salgadinho diferente inclusive isso aqui ó que parece que é para cachorro mas não é não é para ser humano e aqui olha o tamanho desse salgadinho vocês não estão entendendo ó uma mão minha olha o tanto que vem oito e 79 tem vários salgadinho saudáveis vários salgadinho diferente tem também rafos todos aqueles salgadinho tradicionais que eu já mostrei para vocês até essas pipoca que eu acho meio nada a ver gente vocês compram pipoca assim a não ser que seja que nem essa daqui que é salgada e doce ao mesmo tempo mas 599 pipoca 599 você compra um negócio de pipoca e faz muita pipoca gente e o seguinte mano esse vídeo aqui já está ficando extenso eu quero saber se você quer que eu volte depois aqui para mostrar mais coisas para vocês e preços ou até faça uma comprona aqui que você acha deixe aí nos comentários demorou muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo e se você ficou até o final desse vídeo comentei ó Goldfish que é o nome daquele salgadinho ali que é muito famoso inclusive aqui nos Estados Unidos um beijo e até o próximo vídeo